O presidente da Rússia, que sofre sanções por causa da invasão da Ucrânia, disse que está direcionando o comércio para países do BRICS, grupo do qual o Brasil também faz parte. Vladimir Putin comemorou o aumento das importações de petróleo pela China e também citou a abertura de lojas indianas em Moscou. O discurso foi feito por vídeo durante o Fórum Econômico do BRICS, grupo que reúne Rússia, Índia, China, África do Sul e Brasil. Prestes a completar quatro meses, a guerra na Ucrânia teve novos ataques russos que mataram mais de 20 civis. E um relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras acusa militares russos de torturar e matar um jornalista ucraniano e um soldado que o acompanhava no início da invasão em fevereiro. E um relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras acusa.